Quando você constrói a fachada da sua casa, a segurança que você tem que tomar é de construir uma fachada fechada, com muros, tendo só o acesso ao portão ali mesmo, ou você construir uma fachada aberta, que você consiga ter uma visão planetária da tua casa, uma visão total da tua casa. Eu acho que é interessante essa colocação. Essa pergunta sua é muito oportuna, porque culturamente as pessoas acham que colocando um muro alto, somente com um portão, elas ficam seguras. Mas a estatística é velha, é pelo contrário. Uma vez entrevistaram os ladrões na TV e eles disseram que não gostam de casas que têm grades. Que têm abertura. Que têm abertura, que têm grades, porque ao ele pular esse muro, ele fica visível para quem está na rua. Então, se você coloca um muro alto, a primeira coisa, quando você coloca um muro muito alto, chama a atenção do ladrão, porque ele começa a perceber. Aí eu posso me esconder. É, eu posso me esconder e ficar tranquilo aí dentro. Então, por exemplo, um ladrão pode pular uma casa, o muro de uma casa, e ficar esperando você chegar. Porque ninguém vai ver na rua que ele está lá dentro. Já se você tem um gramado, como tu bem falaste, com uma visão ampla, uma visão aberta do que está acontecendo, as pessoas dentro da casa podem ver, e também as pessoas de fora, que estiver passando, um vizinho, um colega, o cara da frente, ele pode ver o ladrão lá agachado, alguém lá, alguma coisa diferente. Você perde um pouco da privacidade, né, da fachada da tua casa, mas você ganha segurança. Exatamente. Então, quando contratamos alguém para trabalhar em nossas casas ou empresas, devemos orientar essa pessoa sobre cuidados básicos, né, o que não devemos esquecer? Primeira coisa, antes de contratar, lá atrás, quando você vai contratar, faz uma consulta sobre essa pessoa, pede a ela carta de referência. No Brasil, a cultura nossa é pedir carta de referência, mas não consultar. É engraçado, você coloca no seu currículo o nome das pessoas e os telefones, mas nem ligam para essas pessoas. Então, pede a essa pessoa para ela passar uma referência. Lógico, se for uma pessoa indicada já para um amigo, aí você já andou aí um passo, né, já tem uma confiança, uma referência. Segunda coisa, orientar essa moça. Geralmente, muitas vezes, as pessoas que trabalham em nossas casas são pessoas mais velhas, mas de outra geração. Uma geração onde não tinha tanta violência. Uma geração onde se confiava nas pessoas, em tudo que elas falavam. Ou que tenha um pouco menos de conhecimento, né? Ou que tenha um pouco menos de conhecimento e ela acaba nunca esperando que alguém vá enganá-la. Quer ver? Eu vou te dar três dicas para você repassar para a menina que trabalha ou a senhora que trabalha na tua casa. Primeira coisa, nunca fornecer informações por telefone. Segunda coisa, prestador de serviço, número um, se é em prédio, pede para o porteiro checar a credencial, o crachá. A maioria dessas empresas hoje usam credenciais, então pede para ele usar a credencial. O que eu recomendo até é, de repente, ela não atender essa pessoa e pedir para a pessoa marcar diretamente com o proprietário. Dar o telefone à pessoa, pode ser pelo interfone, você pede para ela ligar e entrar em contato. Ou então pede o telefone da prestadora de serviço para não ter que revelar o telefone da dona da casa. Eu acho até melhor pegar o telefone da empresa e dizer que a própria proprietária vai entrar e vai marcar um horário. Então essas são as três dicas importantes, ensiná-la o teu conceito de segurança, sempre. Ah, o mais importante ainda que eu ia passar, desapercebido, pedir para não comentar a rotina da proprietária com os amigos do bairro que ela mora. Não comentar o que a proprietária tem de joias, de roupa, da viagem que fez para a França, do carro novo que o patrão trocou. Pede para ela manter uma certa descrição no trabalho, não só no trabalho, como no prédio, como também na casa dela. São esses os cuidados principais. Marcos, assim, quando a gente trafega nos nossos veículos, nas vias públicas ou quando andamos nas ruas, que cuidados básicos a gente deve ter para a gente não sofrer algum tipo de abuso? Ótimo. Eu falo sempre para as pessoas que dirigem que, numa via pública, normalmente, quando você tem um semáforo que está vermelho, não tem sentido você ir rapidamente para chegar lá e parar. Você está pedindo para se assaltar. O que é que eu aconselho? Tem um sinal vermelho lá na frente? Retarda a tua chegada. Comece a pisar no freio e vai devagar, diminuindo a marcha, para dar um tempo se o semáforo abrir. Porque naquela hora que você está passando sozinho, principalmente você, mulher, que volta tarde do seu trabalho, você que é indefeso, você está no carro sozinho. O ladrão está lá no semáforo. Ele vai na oportunidade. Eu vou ensinar uma palavra assim, chama avô. Todos nós temos avô, então fica fácil decorar. O ladrão, ele gosta muito de avô, que é atratividade, ou seja, um carro bom, um carro que tem valor, joias, bolsa dentro do carro. Essa é a atratividade. Segunda coisa, a letra V, vulnerabilidade, que é pessoas indefesas. Uma mulher sozinha no carro, uma mulher com bebê, um senhor de idade, uma senhora de idade, e o O, a oportunidade. Então você vem com um carro importado, sozinha, ou com um bebê no banco de trás. E aí você chega lá e para 20 segundos no sinal vermelho e você deu a oportunidade que ele queria. Então eu recomendo que você retarde. Se você tem uma avenida, em grandes cidades acontece muito isso, de ter uma avenida com três faixas. As estatísticas revelam que se você parar na faixa da direita, próxima à calçada, essa faixa é a que mais tem assalto. A outra faixa, que é a faixa interna, ela também é muito assaltada. A faixa que ela é menos assaltada é a faixa do meio. É a mais segura. É a mais segura. E qual é o segredo, Liliane? Você não parar lá no final em Barsemá. Tu paras uns dois carros antes, uns cinco a oito metros antes. Porque aí o ladrão teria que sair de onde ele está e correr até onde você está. Então ele já desiste. Porque o ladrão, o elemento que ele mais usa é o elemento surpresa. Então se você é uma pessoa que parou o carro oito metros antes, no meio, ele desiste. Porque ele pensa, esse aí já está preparado. E quem está a pé, nas ruas? Ótima pergunta. Quem está a pé? A pessoa que anda a pé, primeira coisa, anda a pé por lugares bem iluminados. Quanto mais pessoas tem caminhando, menor a possibilidade de roubo ou assalto. Agora, se você não tem a opção de caminhar com alguém, você vai ter que caminhar só, escolhe lugares bem iluminados. Segundo ponto, não anda próxima à parede. Porque se vir uma pessoa no sentido contrário, ela vai te colocar contra a parede. Você tem que andar próximo da rua. Da via. Da via. Porque aí se ele vier, ele vai vir entre você e a parede. Então automaticamente ainda resta uma possibilidade que é você saltar para a via. E tentar ainda escapar. Segunda coisa. Segurança é 95% prevenção. Não adianta. 5% é tentar uma forma de negociação, uma reação. Mas para você não ser assaltado nem ser roubado, é prevenção. Então o que você tem que fazer? Você vem numa calçada e vê um elemento no sentido contrário. Primeira coisa que eu faço, olha que eu morei numa cidade bastante violenta, que é Recife. A minha esposa foi assaltada, para você ter uma ideia, mais de 8 vezes na minha cidade. Caramba! Mais de 8 vezes. Graças ao meu bom Deus, eu não fui assaltado. Mas eu escapei de uns 4 assaltos. Porque na maioria deles, vinha alguém no sentido contrário. A primeira coisa que eu fazia era olhar para trás. Para ver se tinha compasso. Porque normalmente eles andam de 2. E o que eu fazia? Às vezes a gente desconfia de uma pessoa, mas ela não tem nada a ver. Como é que a gente testa? A gente muda de calçada. Eu passava para outra calçada, para o lado contrário. E aí o ladrão, o que é que ele faz? Ele passa também. Aí você já ligava as antenas. Aí você liga a antena. Aí você faz o que? Vou mudar de novo de calçada. De repente é coincidência. Muda de calçada. Volta para a calçada que você está. Se o ladrão mudou, você vai ser uma vítima. O que é que tem que acontecer? Você não pode deixar de chegar próximo de você. Então o que é que eu fazia? Nas duas vezes que aconteceu, a primeira eu entrei numa loja. Aí automaticamente eu entrei numa loja. A primeira loja que eu vi, eu entrei. Na segunda vez eu entrei num prédio, eu pedi para o porteiro abrir, porque eu disse que eu ia ser assaltado, eu estava sendo seguido. O porteiro olhou e desconfiou também, deixou eu entrar. E teve uma terceira vez que eu fiz algo inusitado. Você vai morrer de rir, que é o seguinte. Eu chamei o Paulo. Do nada. Gritei no prédio, não tinha ninguém. Aí eu gritei, Paulo, desce aí. Chamei o Paulo, Liliana. Paulo, você chama Paulo, João, qualquer pessoa. E aí automaticamente aquelas pessoas, ao perceber que eu estava chamando alguém, gritando alto, na hora que eu gritei saíram duas, três pessoas na janela. Quem é que está chamando Paulo, né? Então foi dessa forma que eu escapei. E certamente, duas dessas três, eu tive certeza que eram ladrões, porque eu fiquei sabendo que naquele mesmo horário, no outro dia, eles roubaram outra pessoa. Então assim, anda, vou repetir, não fica colado na parede. Também não faça curva colada na parede. Eu costumo, quando faço uma curva numa rua, ir por fora. Eu nunca vou por dentro, porque eu não sei por quem eu vou me deparar. Sempre andar em lugares iluminados, com pessoas, amigos, porque em grupo é mais difícil. Você que está com joias, não vai sair à noite, 10 horas, sozinha com joias. Vai chamar a atenção. Outra coisa que jovem gosta muito de fazer, que é, hoje está em moda. Colocar o iPhone no bolso, puxar o fone de ouvido e ouvir música. Se você tem um filho, você sabe o que é isso. Ou vai fazer o atosnácio, que é o final de semana, a gente tem um lago aqui. Um lago, é, muito bonito. O pessoal costuma correr muito ali, andar no final de semana, levar as crianças. Ali tem muita criminalidade. Engraçado, fone de ouvido branco, o ladrão já fica esperto, porque ele sabe o que é um iPhone. É engraçado isso, não é? O iPhone tem um fone de ouvido estilizado, diferente dos demais. Segunda coisa, quando você coloca o fone de ouvido nos dois ouvidos, e aqui vai uma dica, coloca só num. Por quê? Porque quando você coloca em dois, você não está ouvindo os passos de um cara que está chegando por trás. Você não ouve o barulho dos pés dele caminhando atrás de você. São detalhes. Coloca num ouvido só, nada contra, ouve tua música, mas no outro ouvido tu está atento para aquilo que está acontecendo pelo redor. É muito triste, né, Marcos? É muito triste.